Eu sou Romildo Fraga e hoje vou compartilhar os 5 principais passos no processo de aquisição de ambientes personalizados com móveis planejados. Primeiro passo, agire sua visita em uma loja ou house e ao conhecer o showroom, faça o levantamento dos acabamentos e soluções que você mais gosta e se identifica. Segundo passo, caso você tenha arquiteto, traga o projeto dele à loja para especificações e orçamento. Caso não tenha, é possível desenvolver com a ajuda de nossos consultores de vendas. Terceiro passo, após definir os detalhes do projeto de acordo com as escolhas e especificações, chega o momento de aprovar a versão final e assinar o contrato. Quarto passo, inicia-se o processo de pós-venda, conferência de medidas no local da montagem, entrega e assinatura das plantas detalhadas e envio do pedido à fábrica. Quinto passo, passado o prazo da entrega e recebido o mobiliário, é iniciada a montagem e oferecida a assistência, conforme as informações detalhadas em contrato. É imprescindível apostar em uma marca bem conceituada e que ofereça o melhor da tecnologia e do design, transformando os ambientes para seu bem-estar em cada etapa.